Cara, eu não tenho isso de escolher roupa específica, de escolher cor de roupa pra ano novo porque eu sou daltônica, né? Então eu imagino que se eu não enxergo as cores, o universo também não. Então o que vale é a intenção, o que vale é o que tá por dentro. Então, no geral, eu só uso, assim, branco, né? Porque aí não tem como errar. Muito bem colocado, muito bem colocado. Cara, tem várias tradições de ano novo, né? Você colocar roupa de baixo, de uma cor específica pra atrair alguma coisa, né? Sei lá, vermelho, amor. Eu sei que amarelo é dinheiro. Não sei por que amarelo é dinheiro, sendo que verde parece mais... Tem mais a ver com dinheiro, mas enfim.